Boa noite Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu chamo as pessoas que estão conosco nessa caminhada espiritual de remadores, porque nós estamos remando para águas mais profundas, nós queremos bênçãos mais profundas, nós queremos uma vida abundante nessa vida e também a eternidade através do sangue de Cristo. Esse é um ministério aberto a todas as pessoas de todas as religiões e qualquer pessoa é bem-vindo. Todos aqui vão encontrar acolhimento e você, espero que goste da reflexão bíblica e espiritual nessa oração da noite, onde vamos entregar nossa vida a Cristo. Se você tem algum pedido de oração, eles são escritos no comentário do vídeo. Pode deixar o seu pedido de oração, me permita orar por você e interceder pela tua vida. Muitos milagres estão acontecendo, o mover de Deus tem acontecido. Nesse ministério você vai encontrar vídeos de manhã, de tarde e de noite, sempre inéditos. Por isso eu te convido a se inscrever, para você não perder nada dessa caminhada, dessa jornada. Nós estamos em uma campanha espiritual, buscando o Criador de todas as coisas, para criar dentro do nosso coração esperança, alegria, felicidade, prosperidade, paz, saúde. Então se você deseja caminhar conosco, remar conosco, se inscreva aqui nesse canal, no YouTube e venha participar. Todos são bem-vindos, todos. E a inscrição é gratuita, você não paga nada por isso. E desde já eu agradeço a todos aqueles que, mesmo com sono, acabam compartilhando essa mensagem para alcançar mais e mais pessoas para Cristo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E o texto para reflexão está aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 3, que diz assim, A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Ninguém quer estar triste. E é possível que talvez você esteja triste hoje. A tristeza é uma realidade presente no mundo de pecado. E embora ninguém goste de estar triste, eu vou confessar uma coisa para você. As decisões mais importantes da minha vida, elas surgiram de um momento de dor. A dor, ela nos ensina algumas coisas. A dor nos faz humildes. A dor nos faz aprender. A dor nos leva a reflexões que o riso não leva. É claro que eu prefiro estar rindo. É claro que eu prefiro estar cheio de felicidade e alegria, como qualquer pessoa. Mas aqui, Salomão, ele está nadando em águas mais profundas. Ele está dizendo a tristeza é melhor do que o riso. Porque o rosto triste melhora o coração. Às vezes, na tristeza, nós encontramos propósito para a nossa vida. Às vezes, da tristeza e da lágrima faz nascer flores lindas na nossa vida. Às vezes, quando estamos em festas, talvez a gente não fique muito reflexivo. É muito bom sabermos que Deus, que um dia colocará fim a toda a tristeza. Enquanto não faz isso, usa os momentos de tristeza para nos ensinar e para aperfeiçoar nosso caráter e as nossas emoções. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Cuidado. Deus cuida de mim e de você. De dia e de noite. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza ou na pobreza. Deus cuida de nós. Esse casamento lindo que aconteceu na cruz do Calvário nos uniu eternamente a Jesus. Confie em Cristo. Talvez você esteja com um pouco de medo em relação ao amanhã. Talvez você queira dormir um pouco mais e não pode. Talvez as preocupações estejam querendo roubar o seu sono. Não. Não. Agora é hora de dormir. Agora não é hora de se angustiar, de se preocupar, de procurar soluções. Amanhã é um novo dia. Amanhã o sol vai raiar. Amanhã com a mente fresca você vai procurar soluções melhores. Hoje ore, confie e entregue. Entregue sua vida, entregue sua família nas mãos de Deus. Eu convido você a juntos orarmos agora ao Senhor. Querido Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Querida, queremos te agradecer porque o Senhor sempre cuida de nós durante a noite. E queremos te pedir que amanhã o Senhor esteja ao nosso lado. Temos batalhas a enfrentar, algumas surpresas talvez até desagradáveis para viver. Não queremos fazer isso sozinhos. Durante a noite, Pai, restaura a imunidade física do nosso corpo. Restaura as nossas emoções. Alinha os nossos sentimentos. Fortalece, Senhor, a nossa firmeza de caráter. Usa a noite, Pai, para nos melhorar, para termos o enfrentamento contra o pecado e contra o mal. Cuida de cada um de nós, cuida dos nossos filhos e permita-nos descansar em paz e amor. E agora todos juntos vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido, quero te encontrar amanhã, 15 para as 6 da manhã, aqui no YouTube, no Bom Dia Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique agora com quatro minutinhos de música cristã e instrumental. Aproveite para desenvolver sua intimidade com Cristo. Ore e descanse nos braços de Jesus. Um grande abraço e até amanhã. O Senhor, 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 o Senhor Amém. 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 Amém.